Primeira vez que eu te vi Estava tão descontraída Uma risada tão gostosa Batendo um papo com as amigas Sinal tocou e eu te perdi Já era hora da saída Quero te encontrar de novo Te olhar nos olhos e te dizer Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída Meu boletim, só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim, só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Primeira vez que eu te vi Estava tão descontraída Uma risada tão gostosa Batendo um papo com as amigas Sinal tocou e eu te perdi Já era hora da saída Quero te encontrar de novo Quero te olhar nos olhos e te dizer Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída Tô tentando encontrar uma saída No boletim, só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Não tem história nem inglês Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim, só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação